5 patronos neste momento 5 dólares, muito obrigado a estes 5 patronos pelo vosso apoio vocês são os privilegiados porque vão ouvir esta conversa em direto e na íntegra, os outros depois vão poder ver na íntegra também, se forem de 5 dólares mas em diferido e todos os outros patronos vão ter acesso a todas as partes de uma lucubileza um dia vou explicar isto outra vez há malta que se chateia isto agora é só para os patronos que dão dinheiro, que dão 5 dólares não, há vários graus de recompensas em função do valor que vocês decidem nos ajudar, quem ajuda com 5 dólares tem mais realias do que só ajudam com 1 é complexo isto, acho que não é como na plateia do teatro na plateia paga-se mais quem quiser estar ali do que no balcão ou noutro lugar menos visível vê lá o que era, agora o tipo lá atrás a mandar vir, pois então quer dizer, só os que pagam agora é que conseguem estar lá à frente e há, a lógica é mesmo essa é por isso que existe plateia e segunda plateia e balcões e tudo mais e nós damos e repara, isto fazendo aqui uma analogia com o teatro é, nós fazemos isto a céu aberto fora de portas porque toda a gente tem acesso em qualquer basta dizer ao Youtube esta conversa vai estar no Youtube agora, há pessoas que vão estar mais à frente há pessoas que vão ter que esperar mais um bocadinho para ver exatamente mas todos vão ter acesso a este conteúdo claro mas há sempre aqueles que se queixam é o mesmo ter alguém à porta do teatro pois só quem está lá dentro é que vê como é que é possível bom, Zé Raposo eu estou é estranho cada convidado que eu tenho aqui há sempre aqui uma dinâmica diferente porque tem a ver com a relação que eu tenho com as pessoas e eu estou aqui num misto isto é muito estranho eu acho que isto nunca me aconteceu que eu estou muito à vontade contigo e ao mesmo tempo estou um pouco nervoso pelo respeito que tenho por ti aliás, eu já o revelei publicamente e então é esta coisa de respeito à vontade camaradagem porque somos camaradas e colegas de profissão e de projeto e ao mesmo tempo pronto estou com o Sr. José Raposo e então não sei não sei como é que vamos começar isto não sei como é que vamos começar isto mas tu sabes é assim nós fizemos uma novela há pouco tempo ah o amor maior foi há dois anos mais ou menos mas não estávamos no mesmo núcleo sim ainda tirando agora os malandros de facto acho que é o primeiro trabalho em que temos mais cenas juntos e mais dias e mais almoços e mais convívio nós e os outros porque são sete protagonistas que é uma coisa porreira e já estávamos a comentar isso que tem sido maravilhosa em termos de ambiente mas ainda não tínhamos tido oportunidade nós os dois de ter uma privada sim mesmo nos programas mesmo nos teus programas é engraçado pronto que toda a gente via e eu também e eu estava assim é pá eu não estive com o Unas isto é e eu a mesma coisa um dia há de ser é pá pode acontecer mas é engraçado é mútuo esse respeito e admiração que temos e não sei o que mas eu não não me sinto nada sinceramente essa essa distância digamos assim que possivelmente não de facto um bocadinho mais velho não sei o que é pá mas mas a culpa é toda minha porque tu não fazes porque tu não fazes nada para que essa distância aconteça aliás eu deixo aqui para fazer esta inconfidência eu já o disse por exemplo em relação a a Rita Blanco que é uma atriz também muito especial claro e que toda a gente da nossa classe adora e admira e ela tem uma personalidade muito vamos lá muito especial muito especial vou fazer também aqui uma inconfidência em relação a ti porque tu és daqueles tipos que toda a gente também adora e que fala e que fala com toda a gente atores, técnicos e daste bem com toda a gente não vi não conheço ninguém que tenha falado mal de ti e é algo que eu tenho como exemplo eu sou por exemplo uma pessoa um bocadinho mais reservada e eu faço questão é algo que eu forço sempre que eu chego a algum local de trabalho para cumprimentar nem que seja para geral para geral malta olá equipa cheguei porque há colegas nossos ou por ou por timidez ou por ou por feitio ou por feitio fecham-se ali no seu casulo fazem o que têm a fazer e nem ai nem ui nem nem não se cruzam e tu és é uma das tuas características és um tipo mesmo muito muito dado nesse aspecto tens aqui a aguinha se quiseres servir a aguinha a aguinha isso que é sempre faz muito bem bom olha isto temos tanta coisa para começar e já começámos a conversar antes de entrarmos no ar e antes de ir aqui às perguntas dos patronos do Maluco Beleza malta que apoia o Maluco Beleza muito obrigado a todos aqueles que são patronos basta um dólar por mês e estão a apoiar o projeto já podem apoiar por ano se quiserem subscrever logo um ano fica logo despachado fica por 10 euros e qualquer coisa e já são patronos durante um ano e um ano mas se quiserem podem só apoiar-me mês a mês é engraçado a história do dólar estou curioso por causa disso porque é que é dólar? porque infelizmente agora já é possível para os novos nós usamos uma plataforma que é o Patreon e o Patreon no início só dava a possibilidade de portanto fazeres a doação por dólares agora já é possível também com outras outras currencies outras como é que se diz? moedas moedas currencies e nós estamos à espera que seja possível também para nós mudarmos para euro porque é muito mais fácil haver essa em vez de irmos dólar porque vai bater mais ou menos quando digo um euro é o dólar com as taxas fica para aí a um euro mas eu digo um dólar que é o que está aqui escrito pronto e então e dizer o que? pronto malta que apoia o Maluco Beleza pode fazer perguntas já vou aqui a estas perguntas dos patronos mas antes é uma coisa que eu não sabia das muitas que eu não sei da tua vida é que tu já fazias o Maluco Beleza esta não sabias Omar temos aqui o original já fizeste uma espécie de Maluco Beleza sim no cartaz mas tu já como ator sim já como ator já eras uma figura cultural e o que é que deu para fazer isso que no fundo eram conversas como estas aqui? sim epá eu gosto muito de tertúlias e de conversar e já pareço já sou um bocadinho cota não é 57 não é muito mas pronto mas já dá para dizer que ainda sou do tempo aquela célebre frase eu já digo isso eu também já digo isso tem 46 ainda sou do tempo que em que a malta saia dos teatros não sei o que e ia assumidamente conversar ia tertuliar não era só não era o beber um copo era conversar havia sítios específicos agora haverá mas já não com aquela especificidade que era mesmo mesmo para estar ali conversar até às 4 5 da manhã não havia ainda as novelas não havia tanto trabalho a começar às 8 da matina e tal portanto era um o ator era de facto um sei lá um saltimbanco assim na verdadeira coisa da palavra porque tinha essa essa questão da tertulia e havia gente que queria assistir essas conversas eu adorava assistir às conversas dos mais velhos obviamente que é uma coisa que não acontece muito agora é uma crítica desculpem mas é verdade também não é culpa das gerações é culpa de quem não passou esses legados essas coisas e tal acho eu mas eu era normal eu Fernando Mendes não sei quem é malta daquela altura o Cunha íamos com o Rick Viena com o Nicolson com aquela malta com aquela velha guarda toda que tem como todos nós em todas as gerações histórias do Caraças mas que são para os mais novos são de facto as histórias e as grandes malucos faziam isto e isto e aquilo e essas tertúlias deixaram de acontecer porque a vida mudou o ritmo é outro etc e eu fiz sempre que posso faço questão para combinar com dois ou três vamos almoçar mas é cinco horas depois de fumar o tal shortinho falar estar ali a falar mas isto em circuito fechado ou seja sem público a assistir sim 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 bem na noite isso quando acontecia na noite era as tertúlias normais dos tais sítios mas sim eu fiz isso no Cartacho no centro cultural do Cartacho exatamente para ter uma conversa com uma personalidade de quem eu gostasse alguém de quem eu gostasse normalmente atores obviamente e normalmente até mais velhos porque é papo porque tem muito mais histórias para contar sei lá e foi muito interessante e com o público a ver pagava não não era o consumo era o consumo sim o consumia era o café do centro cultural do Cartacho aliás até oferecíamos um copo de vinho e tal era uma conversa informal era muito engraçado e depois o Frederico Corado filho do Laura António do cineasta o Frederico ajudou-me nisso porque levava uma câmarazinha e filmava a conversa e fazia um quarto de hora 20 minutos consoante a carreira ou as imagens que houvessem da pessoa para passar antes um pouco numa tela um pouco da história com os atores é mais fácil porque é imagens e tal e depois disso parava pronto agora vamos lá perguntei o que quiser vamos conversar e transformava-se numa conversa normal eu e o convidado ficávamos de frente para a plateia mas que eram mesas era quase um café concerto digamos assim muito engraçado e falava-se de tudo religião futebol política etc a propósito da vida e da vivência dessa pessoa isso é uma lukebeleza isso é uma lukebeleza estamos a falar de que ano noventas não não dois mil já em dois mil já em dois mil já em dois mil e tal portanto já foi portanto tu foste primeiro nós começámos nós começámos isto em dois mil e quê de catorze de catorze oficialmente uma lukebeleza e tu já tinhas foi há dois anos antes portanto 2013 eu fui eu estou a lembrar porque vejo pelas pelas minhas separações eu separei de João em 1900 em 2001 e nessa altura corresponde a eras não é? era João era Sara exatamente e isto foi dois mil e oito dois mil e seis sim dois mil e oito dois mil e nove dois mil e dez foi por aí foi nessa altura foram três anos muito muito giro e o mandato desses convidados inclusive já faleceram e é pena não haver um registro disso pois eu tenho esse registro dessa conversa eu tenho isso tens de pôr isso disponível sabes que eu nisso sou é uma pena não sou um tipo muito organizado e muito como é que eu ia dizer ambicioso nesse sentido de mostrar coisas que até são bolas são tão interessantes na altura da quarentena eu podia e devia ter feito isso eu tenho isso em mini discos o que é que tu fizeste na quarentena eu descobri o tiktok ah o tiktok eu descobri o tiktok li vi muita coisa vi muito netflix tentei produzir conteúdos porque eu não sou eu tenho que fazer sempre qualquer coisa não consigo estar sem criar nem que seja uma merdinha para pôr no instagram ainda hoje fiz uma coisa com as máscaras se eu tenho um tempo livre e tenho aqui uma ideia a brilhar eu tenho que concretizar e é mais difícil quando nós não temos como é o teu caso agora tens teatro estás a fazer regressaste com o Chicago estás a rodar uma série mas quando o ator está parado sim e ainda por mais em casa sim eu não sei como é que tu resolveste isso opa eu resolvi porque tenho uma filha bebê não é verdade é logo uma sim tens algo com que tem de ter sim sim não e infelizmente moro ali também numa casa em que tenho uma rua sem sentido mas que vai dar uma florestazinha então passeávamos muito com a miúda para lá e para cá e passámos ali a quarentena os três mas portanto foi muito bom curtir a família porque com a nossa vida sabes como é que é com filhos é sempre muito complicado não há muito espaço para eles e foi nesse aspecto foi muito bom mas ali obviamente e pá e eu eu sou como tu mas em relação ao teatro eu tenho pronto faço as novelas e o bicho é o bichinho esse bicho é uma coisa e pá e estou sempre a ver tenho que fazer esta peça tenho que fazer não sei o que pá e se não me convidam eu faço eu quero e produzo já produzi e vou produzir e e na quarentena tive ali uma série de não foi criar no momento mas foi pensar no que é que posso fazer e tenho algumas peças preparadas para para arrancar então nasceram peças por fazer sim 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 na quarentena sim 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 posso dizer que sim é mais por aí olha que é em termos em termos das profissões da coisa profissional foi por aí porque eu eu percebo o que estás a dizer que é normalmente qualquer artista é criativo e aí é ainda por cima sendo tu rugas nós os rugas temos esta coisa de tem que se inventar tem que se não sei o que mas eu vivo numa grande contradição sendo um calão do caraças não gosto de fazer nada se me pagassem para estar em casa isso é que era isso é que era pronto lá fazia uma peçazinha ou outra mas epá mas sem me chatear ensaiar um ano para ir com calma com calma na praia em cervejarias e tal e depois fazia a peça mas sendo assim trabalho boé é contraditório não é? é completamente eu estou sempre para fazer muita coisa mesmo pá de dobragem cinema televisão teatro felizmente pá é uma maravilha mas tem sido sempre assim pá deixa-me fazer vou fazer mais uma confidência não vais gostar do que eu vou dizer diz-se à vontade José Raposo não vais gostar disso que eu vou dizer mas eu assisti a isto eu assisti a isto e sei de colegas que nós comentamos nós não falamos é que este calão que está aqui autodenominado calão completamente é um tipo que é capaz de fazer o seguinte vai para as cenas muito está mal preparado muito, muito sempre muito está mal preparado os colegas estiveram ali a estudar a noite anterior os teus e ele chega lá este animal que não tem outro nome porque só um animal é que consegue fazer isto que chega lá ou ainda com as folhas na mão olha o que é que é que vai dizer é pá isto, isto, isto uma coisa pá e depois entrega aquilo melhor do que todos nós juntos faz aquilo com um profissionalismo um brilho com uma verdade e e cala toda a gente não é que as pessoas podiam pensar ah são calinas é um calinas eu cheguei para cá não tenho o texto decorado mas ele chega lá e não sei como é pá esperam teres ficado chateado com esta minha com esta minha observação a descrição está corretíssima e os colegas ficam todos é pá é o Zé Raposo o Zé Raposo chega cá pá 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 quando chega a altura de gravar já está é pá sabe melhor o texto do que nós e fala melhor do que nós é bem veja só que és um péssimo exemplo tenho 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 aliás toda a malta nova que veio ter comigo é pá como é que é isto para ser ator e tal eu fico logo a esquecer eu não sou a pessoa ideal para te explicar como é que é porque eu acho que os ensaios são uma chatice é mesmo uma chatice é pá claro que a malta malta do meio Há muita gente que não me Acha muita graça porque eu Epá porque eu sou Péssimo nisso, nos ensaios Não tenho paciência Claro quando é senado onde está a coisa Estou a fazer um freto de graças Vamos lá ver porquê, nós precisamos ter dirigidos Todos nós, é lógico Mas um gajo estar dois meses A fazer a mesma coisa Para um tipo só ali à nossa frente Epá É obra, é muito complicado É muito chato, eu preciso é de ter público Um gajo faz isto para ter Uma sala cheia Estou a brincar, claro, mas Mas às vezes há muitos exageros Principalmente agora em que um gajo está a ensaiar Uma peça de dois meses E depois faz um fim de semana ou dois Isto é ridículo, é que não chega a fazer Porque antes, isto era muito comum Havia temporadas, tu fazias temporadas de um ano Completamente Mas isso também tem o outro revés Que é às tantas, estás a fazer No palco a mesma coisa Há seis, sete, oito meses E já não vais para lá com o mesmo Com o mesmo entusiasmo Tu consegues te reinventar Sim E reapaixonares-te por aquele texto Consegues? Sim, sabes porquê? Porque Não é só o texto É Naturalmente Somos humanos E portanto temos Reações Todos nós modificamos Um pouco Inclusivamente Para melhor, obviamente Porque vamos burilando a coisa E eu penso que cada vez fica melhor A peça Mas Os públicos são De facto diferentes Todos eles Epá De dia para dia Tu fazes um espetáculo diferente Há qualquer coisa que não estás à espera E há uma reação ali Epá Porquê que os gajos não se reajam? É uma entidade diferente São entidades diferentes São, são, são E depois, por exemplo O Chicago teve seis meses Que nesta altura Já é uma coisa Muito boa, não é? O ano passado Tivemos seis meses em cena Epá E acabámos aquilo Lá está outro grupo Que teve um ambiente fabuloso Não sei o quê O pessoal todo a chorar Mas porquê E todos desejosos Que chegasse Agora o setembro Para recomeçarmos Porque era um grande É um grande espetáculo E Epá E faria aquilo 20 anos Mas na boa Na boa O que é muito raro Atenção É porque a peça é muito boa É porque o Elenca É também Muito bom E convive E convive muito bem com o outro Saímos dali todos a B Copes Que maravilha Sempre ali em frente Epá Eu não vou dizer o nome Senão estraga aquilo ao homem É horrível Eu sou terrível Troco os nomes todos Mas sim Ou nas planadas da avenida Feito bem A malta desce do Chiado Para ir para Em grupo A matilha toda Em matilha É uma data de malta Bairarinos, músicos Não sei o que Tudo lá para baixo Isso é O maior dos privilégios Da nossa profissão É mesmo Fazemos aquilo que gostamos Estamos com quem gostamos Exatamente É um grande Grande privilégio Isso é Indiscutivelmente Hugo Moreira Boa tarde a todos O José É daqueles atores que me acompanhou E o qual me habituei a ver na TV Se não fosses ator O que serias? Pergunta ao Hugo Pois isso é Ou que já foste Ou que é que já foste? Por acaso olha A única coisa que eu fiz Antes de ser ator Foi vender livros Dos amigos do livro Que era uma editora Que via Os amigos do livro E que se vendia Porta a porta Ou seja Eles contratavam a malta Estudantes Normalmente não sei o que É tipo aqueles Reader's Digest É do género Reader's Digest Epá E eu vivia na outra banda Não sei o que Eu vivia na outra banda Onde? Mas diz-me Ah na Cruz de Pau Espera aí Tu moraste na Cruz de Pau Eu morei na rua Mançabá Eu morei nas Paivas Eu também morei nas Paivas A mais das Paivas da zona Opa nas torres Aquelas torres As mais antigas Sim as mais antigas Xavier de Lima Que tem a escola por trás Sim sim A torre Xavier de Lima Exatamente Eu morei 200 metros acima Eu morei Do lado esquerdo Quem deste Que os de Pau Para o Focoteiro Do lado esquerdo Sim sim Do lado esquerdo Então nós fomos quase vizinhos Quase vizinhos Eu morei lá Em 70 De 70 Em 87 Em 89 Em 88 Tu já lá estavas É Mas como é que a malta Eu já lá estava É Eu vivia 200 metros de ti Graças Na rua Mouzinho de Albuquerque Mouzinho de Albuquerque Paivas Nas Paivas Nas Paivas Mouzinho de Albuquerque Sim Cheguei lá a ir Qual era o andar Qual era o andar Uau A sério Graças Mas moraste lá Com o João Com o João Aliás casámos Fomos viver para a Cruz de Pau Porque os meus pais Moravam na Cruz de Pau Eles saíram Eu fui para lá Não sei o quê E da Cruz de Pau Para as Paivas Maravilha Andámos ali Uns anos ainda Ali que morei Uns anos ali Impressionante Eu estudei nas Cavaquinhas Eu também estudei nas Cavaquinhas Então olha Eu também estudei nas Cavaquinhas Andei no Paulo da Gama No Paulo da Gama Nos Efes Que era lá mais em baixo Exatamente Não isso pronto E depois estudei no Focoteiro Eu das Cavaquinhas Depois fui para o Pragal Em Almada Mas ainda estive ali Portanto até Os meus Vinte e picos E nessa altura Vendias livros Porta a porta Pois Tu queres ver que Foste bater à minha porta? É possível Mas não me compraste Porque ninguém me comprou Nenhum livro Porquê? É isso que eu ia dizer Porque eras mau vendedor Péssimo pá Porque aquilo não era Grande coisa Eu posso falar à vontade Porque já acabou Portanto os amigos do livro Há muito tempo Aquilo era Era uma coisa fraqueita E eu Chegava ao pé Das pessoas E as pessoas Pesavam Olha tem-me aqui Livro infantil Tem-me aqui Isso é muito mau Pois é Pois é Pois é De facto Isto não esqueça Tem razão Tu não vendiste nada Nada Não vendiste um livro Tu não vendiste um único livro Um livro Fui despedido ao fim de três meses Foi a única coisa que eu fiz Na vida Mas já eras ator? Não, não, não Nunca tinhas feito nada como ator? Não, não Era pura e simplesmente estudante Os meus pais Opa Eu tenho aquela história Pronto Dos retornar Eu vim Depois do 25 de Abril Na altura da independência Eu nasci em Angola Vim para cá Os meus pais depois ainda Estiveram em Angola Voltaram lá Eu continuei cá Tinha cá os meus avós e tal E E nessa altura Portanto aos 18 anos Mais ou menos Fui Fazer um teste Para o Para teatro Ao ADOC Que já não existe Teatro ADOC Ali no Martim Nis E fiquei E há uma história muito engraçada Que já é contada muitas vezes Que a minha mãe marcou-me uma entrevista Para a Caixa Geral de Depósitos No mesmo dia E eu ia no Elétrico E não sei o que E continuei E fui fazer o casting Agora na altura não era casting Era um teste Ou ADOC No Martim Nis Que foi uma coisa marcada Por um primo meu Que veio no Jornal O 7 Não sei o que E fui E fiquei Mas tu não sabias para onde ires? Não, não Eu sabia Eu preferi Foi fazer o teste do ADOC Descarrilaste? Descarrilei Não fui para Para a entrevista da Caixa Geral de Depósitos Que a minha mãe tinha arranjado uma entrevista Com uma pessoa lá conhecida e tal E portanto ao invés de ir para Descarrilei Não fui para a Caixa Fui para o teatro Isto é mesmo A minha mãe ainda hoje Minha mãe tem 85 anos Longa vida a tua mãe Longa vida a ela Que ela está muito bem Infelizmente Mas a minha mãe ainda hoje diz Em entrevistas e tudo Ele podia estar na Caixa Geral de Depósitos Mas foi para isto Como diretor Hoje já tinha uma boa reforma Uma boa reforma E eu também E eu também Mas isso aconteceu assim E então se não fosse ator o que seria? Já pensaste nisso? Pois seria De certeza Quer dizer Na altura eu pensava assim Ou ser camionista ou taxista Porquê? Porque na minha ideia Bem mais novo Não era aos 8 anos Claro Quando era adolescente Mas sei lá De 11, 12, 13 Dizia Pá é que Eu quero viajar e conhecer pessoas Pá e os taxistas Ou os camionistas São os gays que andam A conhecer uma data de malta Pá De um lado para o outro Portanto era isso A opção era essa A vida que continuas a viajar E a conhecer pessoas Sim, sim, sim Porque Olha o que eu mais adoro É a torneia Nisto Eu adoro teatro Representar Mas Eu acho que é o mesmo Está ao mesmo nível De 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 gosto Que é Representar E conhecer Malta Passear Comer Que esta gastronomia Maravilhosa Esta é outra das características Do Sr. José Raposo Ele tem uma agenda Exatamente Ok E se eu disser uma localidade qualquer Amarante Ele vai lá Amarante Amarante Tens este restaurante Tens este, este, este O José Pedro Gomes Também é outro É assim senhora Ah, você devia fazer O vosso Guia Michelin Guia Zé Raposo Guia Zé Olha Eu, o José Pedro Gomes O Fernando Mendes Sim E o Jaquim Nicolau Estes rapazes Reunindo as suas listagens Dos restaurantes de Portugal Ouve, tens lá Tudo o que é Esqueçam o Guia Michelin Este é que é o verdadeiro guia Do bem comer em Portugal Mas é incrível Vou passar a ligar De fácil Olha, tu aqui em Amarante Pá, tu tens que ir aqui A este, a este Eu sei que tu vais resolver Hugo Ricardo pergunta Gostava de perguntar Qual a importância do Mário Alberto No Parque Meier Pois o meu querido tio Mário Viveu sempre lá Sobrinho do Mário Sim É, pelos vistos Quem é Mário Alberto? Olha, grande abraço O Mário Alberto é uma Estamos a falar do Parque Meier Sim, sim, sim Para quem não sabe É tipo a meca do Do teatro de revista Não é que tu conheces? Sim, sim, sim Bem, foi Foi Um dos espaços Lúdicos Mais maravilhosos Da Europa E isto Não se fala Nem se sabe Porque Associa-se logo só À revista portuguesa E Num tom pejorativo Pronto, todos nós sabemos Porque está instituído De que A revista, enfim É um espetáculo Pobre Pouco sucificado Pronto Menor Nhanhanhhã Essas coisas todas Eu contesto sempre isso Porque eu fiz revista E fiz revista com grandes atores e grandes autores e pronto sempre disse que a revista, como qualquer outro espetáculo, é bom se tiver bons elementos se tiver bons ensinadores, bons atores bons luminotécnicos, bons cenógrafos bons figurinistas, vai ser bom obviamente, pronto mas isso é outra conversa porque é que foi, porque é que não foi é assim, para ir falar mas Mário Alberto, meu amigo Mário Alberto tive esse privilégio, era um príncipe pá, um príncipe de Lisboa o Mário Alberto era uma figura que tu irias amar Era um maluco, beleza? Era, era, completamente Era um anarca puro era um anarquista puro na belíssima acessão da palavra o Mário Mário Alberto Mário Alberto Mário Alberto